Bom, tô aqui fazendo uns deveres de matemática e... Calma, calma, calma aí. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco e aqui, se você se inscrever, você vai fazer parte do Team Franco, fazer parte da família, já deixa o like aí nesse vídeo, eu tô falando um pouco baixo porque meus pais e meu irmão estão dormindo. Então só eu tô acordado aqui em casa, por isso que eu tô falando bem baixo, mas eu tô aqui fazendo meus deveres de matemática, uma das matemáticas, né? E, cara, agora que eu fui perceber que, tipo assim, meu caderno tá ridículo, tipo, olha isso aqui. Tipo assim, tá todo desorganizado, tá ligado? Nem eu sei onde tá nada mais. Ó, tá. Aqui é trigonometria, aí só tem uma página, aí eu já comecei o outro. E tá tudo desorganizado. Aqui nesse outro caderno, dá uma olhada nisso aqui, véi. Eu tive que começar de trás pra frente, porque esse caderno aqui é de inglês. Só que como eu não tinha um caderno de matemática ainda, eu comecei a escrever aqui, escrevi aqui, aí eu fui fazendo, tipo assim, de trás pra frente, mano. Acho que acabou, né? Acabou. Então tá tudo desorganizado, tá tudo zoado, tá tudo estranho e eu preciso comprar meu material. Por que eu ainda não comprei o material desse semestre? O material que eu comprei foi do semestre passado, as aulas já acabaram, agora são mais 5 aulas. Então em um ano, no total, eu tenho 9 aulas. Nesse ano, nesse ano eu vou ter 9 aulas. E eu preciso ir lá comprar o meu material, então deixa eu trocar de roupa rapidão. É porque eu ainda tô de pijama, mano. Olha isso aqui. Tô com o pijama de Natal, Papai Noel. Não sei se dá pra ver, mas tem um Papai Noel aqui. Não sei se dá pra ver, eu acho que dá. Mas vamos... Vamos trocar de roupa. Pronto, pronto, pronto. Troquei de roupa, botei uma roupa mais agradável pra poder sair, que eu tava de pijama ainda. E... é isso aí. Vamos lá pra poder comprar o material. Bom... Vocês viram que eu tô de short agora, e eu tava de calça antes, mas é por um simples motivo. Eu saí de casa... Eita, 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 bateu na câmera. Eu saí de casa e tava um calor. Tava um calor. Tava um calor. E eu tive que voltar pra poder trocar, botar short. Porque, meu Deus, eu não tô aguentando. Orlando é meio estranho, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Tem hora que faz sol, tem hora que faz frio, tem hora que... Tem hora que quer nevar, tem hora que quer o sol descer aqui na terra. Então, Orlando é loucura. Mas eu tive que vir aqui jogar o lixo, porque lá em casa... Vocês viram o tanto de sacola que tinha? Tava tudo lá em casa. E aí eu tive que aqui jogar o lixo. Mas agora sim, vamos pra... Pra loja lá de materiais. A gente tá indo pra Staples, que é o nome da loja. É uma loja que vende só material. Mas quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês direitinho. Tchau, tchau, tchau. E pra quem não conhece muito, isso aqui nem é uma propaganda. Isso aqui é tipo, é porque realmente essa loja é boa. Essa loja aqui é muito de tipo coisa de escritório, tá ligado? Então tudo que tipo de impressora, papel, caderno... Agora vocês estão... Você tá em cima de um monte de papel, mano, ó. Vocês estão em cima de um monte de papel. Então, tipo assim, essa loja é muito boa pra essas coisas, sabe? De escritório, de material... É... Tudo isso de escritório, essa loja aqui que é a top, sacou? Por isso que eu vim aqui e não no Walmart. E muita gente vai me perguntar, Lorenzo, por que você não foi no Walmart dessa vez igual no outro vídeo? É, depois de um longo tempo procurando, eu acho que eu acabei de achar. Aqui, ó. Tá vendo que esse aqui, ó... É de plástico. Então esse aqui é muito melhor e não rasga. Então eu vou pegar três diferentes. E é simples. O vídeo que eu gravei passado foi no início do ano escolar daqui dos Estados Unidos, que é no meio do ano. Agora a gente não tá mais no início do ano escolar. Todo mundo já comprou material pro ano inteiro e tudo mais. Só que como eu tô fazendo faculdade, é semestre por semestre, matérias novas, né? Então por isso que eu vim aqui no Staples, no Walmart, eu não sei se vai ter. E se tiver, vai ser uma quantidade muito pequena. Então eu preferi vir num lugar que eu tenho certeza que já tem, sabe? E é por isso. Eu acho que deu pra você entender. Vamos lá pagar. E eu acho que eu vou pegar uma balinha dessa aqui também, mano. Eu acho muito boa, de verdade. É a melhor dos Estados Unidos, eu acho, na minha opinião. Porque tem esse tanto de bala, mano, mas nem todas são boas, sacou? Tem umas que são meio ruinsinhas. Essa aqui eu curto. Essa aqui eu curto. Obrigada. Tchau. Pronto, pronto. Cheguei em casa. Tô com as compras aqui, né? Eu quero mostrar pra vocês. Vocês sempre gostam de ver a questão do preço detalhado, assim, né? Como é o caderno, o Lourenço, meu Deus. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Dessa vez, quem decidiu arrumar o quarto, trocar tudo de posição, foi o meu irmão. A gente tá aqui pra poder... A cama dele ficava ali. A gente tá colocando a cama pra esse lado e os móveis pro outro. Acho que vai ficar top, vai ficar massa. O bom do quarto dele é que tem duas janelas, velho. Isso ajuda muito pra poder gravar vídeo, tá ligado? Mas é isso. Tá tudo aqui. No quarto dele só tem um PS4 e a TV. Tipo, não tem tanta, tanta coisa igual o meu. Mas... Top, top. Vamos que vamos. Conseguimos mover todo o quarto do Luigi. Mas tá um pouco bagunçado aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar. Vocês vão ver a bagunça do meu irmão no quarto dele. Mas eu vou mostrar como que ficou o quarto, né? Porque... Eu também... A gente acabou movendo o meu quarto também. Olha só. A gente colocou um espelho ali só pra começar. Não tinha esse espelho. Sup, guys? Colocamos a cama pra esse lado. E agora a gente tem esse espaço gigante que não tinha mais. Olha isso. Olha esse espaço. Deixa eu colocar pra dentro da cadeira. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Dá pra jogar futebol, mano. Juro. Olha esse espaço, velho. Não tinha. E aí colocamos aqui o piano dele. TV, videogame. E a cama jogada lá pra aquele lado. Ficou muito melhor de quando era. Porque antes, tipo assim... Eu vou colocar um take aqui pra vocês verem. A mesma de balão possível. Eu vou tentar encher mais de 400 balões. Então, dessa forma que a gente fez, ficou tipo assim, 100% melhor. De verdade. Ele amou. Eu amei. Nós amamos. Todos gostamos. E eu gostei tanto dele ter colocado a cama desse jeito, que eu tive que mudar o do meu quarto também. E copiar a forma que ele fez. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Antes, ela tava virada pra cá. E aí ficava muito pouco espaço aqui. Não tinha esse espaço gigante, tá ligado? Pra eu poder mexer a cadeira. Pra eu poder gravar um vídeo. Agora eu consigo colocar a câmera ali, ó. E ficar onde eu quiser, mano. Olha isso aqui. Passa a cadeira. Tipo, tá lindo. Tá maravilhoso. Olha só. Ficou um espaço top, top, top. Muito bom. Mas agora vamos pro futuro de novo, pra vocês poderem ver todo o meu material, preço e tudo. Tipo, o final. O final do vídeo. Primeiro vamos tirar a bala, porque essa bala é da minha. Mas infelizmente ela vai estar inclusa no preço. Mas a gente inclui ela no preço. Não tem problema. Deu na mesma. Tá. Deixa eu mostrar. Foi esse branco aqui. E esse azul aqui. Uma das coisas que eu gostei, que eu mostrei pra vocês também lá na loja. É que esse aro dele não é um aro comum. É um aro bem grosso. Tipo assim, parece ser bem resistente, sabe? E logo aqui... Deixa eu tirar. Isso aqui a gente não precisa. Mas tá. Logo aqui, quando abre o caderno, ele tem uma... Um de plástico aqui. Uma página de plástico pra colocar alguns papéis. Eu achei isso bacana. Então, gostei de verdade disso. E aqui atrás também é um papel... Ai, tipo papelão. Não sei como que fala isso aqui. Papel reciclado. Não, não é papel reciclado também. Eu não sei o nome disso aqui. De verdade. Mas é um papel duro. Bem duro. Mas gostei. Curti. A capa, ela é de... De plástico. Então, não rasga com facilidade. Na verdade, é impossível rasgar essa capa. E é isso. Gostei. E agora que eu fui ver que a marca desse caderno é literalmente da Staples. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tá escrito Staples aqui em cima. Normalmente... Eu nem tinha percebido nisso. Eu pensei que era uma marca secundária, né? Mas não. É uma marca... A marca do lugar mesmo. Então, gostei. O azul e o branco. Que é igualzinho o azul. Então, eu não vou ficar mostrando pra vocês. Vamos ver agora quanto foi o preço, né? Na verdade, vocês já sabem. Porque cada um foi 3 dólares, né? Então, deu 6. Mas eu quero mostrar pra vocês quanto que eu paguei no total. Calma aí. Olha só. 9 dólares. Com taxa. Com tudo. Com ainda a balinha que tá aqui no meio também. Aqui, ó. Muito barato. Tipo, esse é o meu material completo também, né? Eu não comprei lápis. Não comprei caneta. Não comprei nada, né? Comprei só 2 cadernos. Mas é o meu material. Deu 6 dólares, né? Os cadernos. Mas a bala deu 9 dólares. Quase 10. Top. Bom. Maneiro. Não foi caro nem nada. Não sei quanto é no Brasil. Não faço a menor ideia. Ainda mais... Eu acho que seria muito mais caro no Brasil. Por causa desse arame aqui. Porque ele não é um arame qualquer. É a primeira vez que eu vejo um arame desse. Ele é grosso de verdade. Ele é bom. Tipo, é uma parada boa, mano. É uma parada boa. Não é igual os outros que é de qualquer jeito. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Faça parte da família. Faça parte do Tim Franco. E... É isso aí. Toda segunda-feira tem Coffee Time. Que é um tempo pra gente conversar. Mas toda quinta tem vlog aqui no canal. Até eu começar a fazer mais vídeos. E ser segunda, quarta e sexta. Mas por enquanto, só segunda e quinta, tá? Um beijo no seu coração. Um abraço. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Vejo você no meu próximo vídeo. Falou!